A CIDADE NO BRASIL 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 ele aqui é o mejador já com a unidade de cima de baixo, e o que está atrás, isto que íamos vindo agora, o que vai fazer? Uma qualidade e mais um pouco mais para cá, atenção, a armatura é ao lado, não saiu assim que tão longe, Pedro Moreira, coloca na zona interior e Jandias levanta bem para frente a primeira, e depois dá para o Maralda, a Luz e não vai fazer mais, mas nós pode ir lá e regras para o lado, e ficando aqui na bancada pelo seu lado, o Jardes vai fazer a rola não é comprida, mas pode ir lá assim, e muito bem com o Zé na pequena área, subiu lá assim, ele não adora este bom, que é a política mas com a unidade de Jardes, e a Luz e realmente com a banda do Jardes, e ao lado do Jardes vai ter mais arredondado. Obrigado. 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 Prega aqui Cristiano. Aí está Paulo. Tentar-se ir em contra-ataque. Mas depois fica atrás. Fantástico que ele ia ganhar. Paulo está mais fresco e conseguiu quebrar a posição. Sai da baliza. Samuel Luscaia. Vem. Aí ele é perseguido a batata. Mas foi bom. Jorge vai bater no livro. Ao segundo posto. E ali podia sair o desvio de José. Melhor nas alturas. E depois o hábito já estava com a batata. Ele teve ali um encosto. O Eto estava sem contra-ataque. Está lá tudo acampado no interior da área. do Moéé. Que atrai-o ainda na existência. Pede-se ali a Pedro Moreira para aquela bola. É isso que faz. Estou um bocadinho fora tempo mas ainda estou. Moéé já soporta da forma que vale. Mas a terceira é contra-ataque. Agora o Samuel Luscaia. A baliza. E procurou a audiência. E o Sobriand era de novo. O Eto tem uma constituição para fazer. E vai fazer mesmo. Vai tentar queimar os últimos capuz. Zílio a ganhar. Sá Moreno está na linha. Zílio e João Martins no equipa da área. Sá Moreno tem que tirar o cruzamento. É isso que faz para a esquerda. Atenção a morte. Água sim de força. Mas a bolha é de sair nos balões. É tudo que depois... É tudo que quer tomar o mar. São Paulo. São Paulo! Fim de volta περιçamento. O Gustavo Luscaia. A reprimência. Não é o domingo. É um capitão que não está nem sem braços.